Olá meu povo, eu vou fazer hoje um bolo de macaxeira, para nós pode ser macaxeira, para outros aipim, para outros mandioca, tá? É um bolo, já foi aqui, a macaxeira, mandioca, aipim, já está, aqui tem um quilo, 450, tá? Foi descascada, já foi ralada, está ralada, olha, macaxeira, né? Raladinha, gente, agora, eu vou botar logo, passo a passo, é quase igual o bolo que eu fiz de cuba esses dias, tá? Aqui, olha, tenho 4 ovos, tá? 4 ovos, aqui eu tenho 300 ml de leite de vaca, natural, leite mesmo integral, tá? Aqui, eu tenho, uma pitada, gente, aqui, estou aqui fora hoje gravando, aqui passa as carretas, biquinha, ABL, então vai ficar um pouquinho de barulho, tá? Aqui, sal e uma xícara e meia de açúcar. Aqui, tem 3 colheres de sopa cheia de manteiga, já está, a manteiga, ela está, é, eu deixei ela aquecer, 30 segundos, tá? Aqui, tem um copo de leite de coco, bem gostoso mesmo, tá? Agora, eu vou bater aqui, dá um pouquinho, deixa eu ver. Tá batidinho, cada zoada, aí eu pausei um pouquinho, tá? Tá batido aqui, tá? Aqui, eu tenho coco ralado, meia xícara, eu vou colocar aqui, ó, coco ralado, tá? Aí, aqui, depois eu vou colocar o pó royal um pouquinho. Agora, eu vou colocar aqui, ó, essa mandioca é fresca, gente, fresquinha. Vai ficar molinho esse bolo, bem gostoso, molinho, olha aqui, ó. Eu estou fazendo aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui, aos poucos... É rápido, ó, é rápido, é rápido. É só agregar todos os ingredientes aqui, né? Não tem a macaxeira, ela engrossa rápido, gente. Engrossa super rápido, tá? Aí, para assar, é 40 minutos no forno, né? Eu vou colocar aqui agora, olha. Gente, é super rápido esse, viu? Pó royal. Tá? Não precisa bater mais, porque ele já foi raladinha, né? Eu bati a metade no processador, né? Comecei a ralar, mas estava aí bem novinha ela, aí eu bati a metade no processador. A outra metade, eu bati no liquidificador. Só que no liquidificador, eu coloquei um pouco de água para bater a macaxeira, sabe? Senão, não dá. E no processador, ela bate seca, né? E no liquidificador, bate bem um pouquinho de água, olha. Aqui. Eu nem experimento, gente, porque eu já tenho uma base. Entendeu? Aqui, olha. Aqui já está untada a minha assadeira, tá? Eu vou colocar aqui. Já está untadinha. E agora eu vou colocar aqui, olha. Já agreguei todos aqui os ingredientes. É rápido. Então, o difícil é só ralar a macaxeira, descascar e ralar. Ou descascar e bater, né? Depois disso, pronto. O bolo já está pronto. Olha aqui, olha. Cinco minutos e o bolo já está pronto. Agora é só assar. O restante é só o forno que vai assar, gente. Está aqui, olha. Tudo que é de macaxeira, pô, tudo, ele fica tudo branco as coisas. Aqui, olha. Agora eu vou levar para assar. Está aqui. Não posso virar. Se eu virar, vai derramar, entendeu? Então, eu vou levar agora para assar. Depois eu vou mostrar para vocês já assadinho. Está? Opa! Gente, terminei de fazer o bolo de macaxeira. Está aqui. Olha aqui. Está quente ainda. Uma delícia. Com certeza. Está aqui o bolo. Simplesmente delicioso esse bolo de macaxeira. Está? Olha aqui, olha. Que maravilha o bolo de macaxeira. Está? Olha aqui. Não esqueçam, gente. Está? De ativar. Dá um joinha. Ativar o sininho. Gente, curtam. Ative. Dá o like. Ativa o sininho. Está? Para poder eu fazer mais delícias para vocês, né? Olha aqui. Está bom, gente? Muito grata pela participação de vocês. Está? Aqui, me curtindo, me seguindo. Está? Muito obrigada. Um beijo a todos. Está? Olha aqui. Delícia. Até o próximo. A próxima, se Deus quiser, receita. Está? Olha, gente. Eu ia cortar. Mas está quente demais. Está aqui. Cortei um pedacinho. Está muito quente. Esperar esfriar. Mas vai estar gostoso. Com certeza. Tá? Tá?